Olá pessoal, sou Nelson Ilha, Juiz Internacional de Vela, e hoje vou explicar de uma forma simples e objetiva o que mudou no livro de regras na edição 2017-2020. Nesse vídeo vamos falar somente das mudanças na parte 5, que se refere às regras de protesto, reparação, audiências, má conduta e apelações. Neste capítulo, a primeira regra que muda é a 60.3D, que inclui pessoal de suporte como passível de ser chamado a uma audiência como parte. Na regra 60.4, cria também a figura de comitê técnico e define como e quando esse pode protestar ou pedir reparação a um barco. Na regra 61.1, que trata da obrigação de informar ao barco protestado, no item 4, reforça essa obrigação. A regra 63.4 mudou de parte interessada para conflito de interesse e, nesse sentido, foi totalmente reescrita. A nova regra 63.7 ficou mais abrangente, pois define como tratar conflito entre todos os documentos que governam uma regata, não apenas o aviso e as instruções de regata. Na regra 64.3, c, quando uma comissão de protesto decide que um barco infringiu uma regra de classe em outras regatas da série, pode penalizá-lo sem ter que preencher um novo protesto. Na regra 64.3, d, se o barco pretende apelar, ele pode competir. Porém, se perder, poderá ser desclassificado sem audiência de todas as regatas que competiu nesse evento. A regra 64.4 é nova e define as decisões relativas às infrações cometidas pelo pessoal de suporte. Dentre as opções, está, inclusive, a de penalizar o competidor por uma infração do pessoal de suporte. A regra 66.4 sofreu modificações no sentido de definir como uma parte pode solicitar reabertura no último dia de um evento. A regra 69.4, que trata de má conduta, é a que sofreu uma alteração mais profunda, pois, além de incluir o pessoal de suporte, coloca o competidor como passível de ser penalizado, mesmo que a infração não tenha sido dele. O processo de coleta de evidências é detalhado nessa regra. E a regra que trata de apelações mudou apenas na parte de decisões da Autoridade Nacional. No próximo vídeo, vamos tratar das regras de inscrição, qualificação e de organização das regatas. Ficou com dúvidas? Quer fazer consultas? Comente abaixo. Também pode enviar um e-mail para regrasnovas.com